Oi gente, aqui é a Vistro, muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês um agário E é o seguinte galera, faz tempo, na verdade eu nunca trouxe agário no canal porque o meu action era bugadinho E eu não conseguia gravar a tela do PC Mas é o seguinte galera, eu tô aqui com o Ace Oi, e aí galera, aqui quem fala é o Ace E é o seguinte galera, o Ace tem um canal de vlog, vai tá na descrição também É, muito da horinha, muito da horinha mesmo Então vamos lá, Ace, cadê você velho? Eu tô comendo nigo aqui Não, ele literalmente já chama niga? Sim, sim, é Mas ele é Pera, calma, eu tô do lado do Zeus e do lado do Porn Eu corre FDP aqui do meu lado Moleque, o meu Instagram, cê é doido Calma Ah, o niga, tô aqui com o niga Ó o niga, ele é roxo Sim, sim, pera, eu tô do lado, do outro lado do niga Ih, tá atrás, aqui café, boa, boa, boa O negócio é a gente ficar perto com essa O negócio é tipo assim, se a gente tiver muito do lado do cara Aí sei lá, eu dou massa pra o seu, você dá massa pra mim Aí eu já consigo comer ele rapidão Sim, pode crer Mas tipo, tem que tá muito colado nele, velho Você não dá não Peraí Aqui já Esmaga, 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 boa 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 Aí sim, mano Caraca, mitou Falou aí, ó Mitou, mitou Calma Foda o café aqui, mano Então cuidado com o KC, velho Ele tá grandinho Olha, vai ser comida, ele vai ser comida Ele juntou, ele juntou Foge Sim, sim, foge Só foge Não vamos se meter aqui Calma, beleza Você não é doido, cachorro Calma, Jonathan Come o Jonathan Eu não comei você Vamos comer o Jonathan Cuidado, cuidado Ah, você não conseguiu Só foge Só foge Ai, meu Deus Você foi comido? Não, não Tô vivão, tô vivão Boa, boa, boa O corre, o corre FDP tá me fechando aqui Caraca, o Reus tá me fechando Ferrou Não Ai Aqui é a parede, ferrou Eita, vou comer tudo aqui Vou comer tudo aqui Comi, comi tudo Comi tudo Boa, GG Caraca, velho Comi muito agora Agora tá grande Agora tô grandona Tô com 640 Vamos chegar pelo menos no ranking, galera Vamos Tem que ficar primeiro Chegar no ranking é pouco Tem que ficar primeiro Tem que ficar primeiro Caraca, o cara tá mal dividido Deixa eu ver se eu consigo chegar perto dele Ok Já vou comer tudo aqui Ah, não, não, não Ele me comeu, ele me comeu Mas você morreu ou você tá viva? Não, eu tô viva Eu tô com 640 ainda Ele comeu uma parte só Só que depois eu comei uma parte dele Calma, beleza Ó o Brasil, come o Brasil Calma, Brasil Calma Cadê você? Cadê você? Calma, Brasil é nóis Calma, Brasil é nóis Calma, Brasil é nóis Calma, Brasil é nóis Minha chibata O cara chama minha chibata Não mexe com a chibata não Não mexe com a chibata Cadê você? Só que eu comei e não conseguiu Ficou menor que eu Boa, boa Caraca, o dodge tá muito grande, velho Ele tá gigantesco Sim, eu tô vendo aqui Eu tô indo atrás da sozane Com o ch Sozane? É Cozane, não Sozane So-cozane Boog Calma, Cia Eu tô do lado da Cia aqui A Cia passou reta aqui Nossa, o cara é escrito tipo W igual team, tá ligado? Tu dá uma peça pra ele E fica junto com você É É tipo O mais engraçado é 20 comer e você tenta correr É Muito bom É da hora que tipo, tu aperta lá W team, daí o cara te dá as peças Daí você vai comer Sacanagem, vocês tão vendo o pensamento do Ace, né gente? O Ace é um cara Sabe Caraca, vou comer o 70 O Sonic O Sonic todo torto Pegar ali, pegar ali Sai, Cia Você tá achando que é quem, Cia? Ah, droga, velho A Cia não consegui comer ela Beleza Cadê vocês? A gente tem que ficar juntos Eu tô com busca implacável aqui contra a Moon Aqui, ó Comer a lua Beleza Nossa, comi alguém que O cara entrou em mim Ele não comia, ele entrou em mim Calma, calma, calma Tem que te achar Senão a gente vai acabar morrendo Ah, eu tô em cima na direita Em cima da direita, tá bom Tô indo pra aí Eu tô do lado do Al-Soma O Al-Soma não tá tão grande, não Ah, o maior é o Dog, velho E o Dog nem tá lá, essas coisas Vai, a gente vê só um pedacinho A gente vê a bola menor dele Ih, o meu peru tá atrás de mim Normalmente o peru fica lá na frente, né, Waze? É Fica no ar a dúvida aí Fica no ar O Waze é deformado Tá, vamos Vamos lá, o cara chama Ah, eu me dividi Ah, mano Ele foi lá, te comeu? Não, eu me dividi e não consegui comer Ele, fiquei do mesmo tamanho Nossa, que cicanagem Nossa, tem um cara muito Nossa, ele explodiu aqui Virou partícula Boa, boa, cadê ele? A Moon comeu Ficou gigantesca a lua aqui Nossa Senhora Ó, café, café, boa Boa, bolatinha linda Ó, o meu peru também tá aqui, ó Ó Era esse cara que tá atrás de mim Caraca, ele... Não tem como comer esse O negão bengala tá me fechando Negão bengala Caraca, o meu peru juntou agora O meu peru me comeu Sério? É Foi, pera Botei a mil milhão aqui, ó Tô a mil graus já Mil graus Beleza, tô com 640 já Tô com 19 Então é o seguinte, galera Vamos ver se a gente consegue Passar um pouco disso E aí depois eu volto Beleza, galera Voltamos e é o seguinte Eu tô grandona já Vamos, vamos correr atrás O Waze morreu Ele morreu porque A gente estava em uma disputa épica E a gente conseguiu fazer Coisas incríveis Então vamos lá Oi, Ace Oi Cadê os tedes? Eu tô aqui do lado do Mandanudes Eu tô na parte inferior esquerda E ele tá correndo atrás de mim Calma, eu tô indo aí então Tô do lado do Xabau Xabau Xabauzão Você é doido Vamos lá Sub-R Sub-R, calma Tem um cara aqui Ô, dog Vem, dog É nóis Nossa, nem vou comer isso daqui, não Nossa, tem um cara O Xabau tá muito grande aqui Será que se eu dividir Eu consigo comer Não consegui Comer Caraca Eu consegui comer o cara Eu tô muito gigante agora Eu tô com 1780 Meu Deus Eu jurei que eu nem consegui Ah, é você aqui, né? Sou eu Sai daí, sai daí Senão eu não consigo fugir Do chili caca Ô, ô, ô O chili caca aqui Se ele me comeu Eu vou ficar muito puto Se ele comeu Ele come só um pedaço Não, ele não aguenta Ele não aguenta Pode ir pra cima dele Que vocês estão do mesmo tamanho Vou mesmo Vou agora Vou pegar na parede, ó Pegar na parede, ó Fica aí desse lado Fica aí desse lado Pra ele se intimidar Pra ele se intimidar Eu vou comer esse cara Eu vou comer esse cara Na moral Vem que você tá bem morto, Joe Joe Nossa, ele Tá muito desputo Nossa, eu tô em sexto, velho Caraca, eu tô travando tudo Tá travando tudo Caraca, eu tô travando tudo Calma, deixa eu comer esse cara aqui Que ele tá vacilando Ó, o dog ajudador aqui do lado Dog ajudador? Dog ajudador Aí, ó, já comeu Boa, comi Caraca, eu tô monstra, velho Quase dois mil Caraca Vamos comer esses caras tudo aqui também Ai, caraca, eu dividi muito Eu dividi muito Eu dividi muito agora Caraca, eu tô em quatro, hã Ferrou Ferrou Agora você tem que ficar na miúda aí Até você voltar Sim, eu vou ficar bem quietinho aqui na minha, ó Ficar bem quietinho aqui na minha Vou ficar aqui na cantinha da parede Assim, ó Protegendo mais pequenininho Ó, pera, eu já vou juntar Já vou juntar já Boa Já tô em três Já é melhor Volta aqui O Mário tá achando que pode comer, né, velho O Mário tá achando que Que é Tô só comendo as partículas aqui, pá Tá precisando de uma coisa no jogo Caraca, velho Não, Mário Deixa eu tentar juntar as minhas potinhas Nossa, tinha o cara escondido aqui Aí, beleza Junta, junta Ó o Xablauzão ali Dois mil, beleza Eu tô com dois mil, velho Tô muito afim de soltar um Agora vem em mim, Mário Brinca com a bolinha ali Com a bolatinha linda aqui Caraca, velho Que vontade O Xablau O Xablau vai ficar grande O Xablau tá grande Eu também vou ficar grandinho, amigo Também vou ficar grandinho E aí eu já vou pra cima de você também, ó Nossa, só vai Ó o Porn aqui Ó o Porn aqui Eu só vou juntar, ó Deixa eu juntar boa Porn, vem Porn Eu sou intimidador aqui Ah, você me comeu Te comi? Mas eu fiquei muito monstra, velho Eu tô em terceiro, caraca Eu tô muito monstra, Ace Eu tô bem triste Já voltou a milhão aqui Ó você Boa, boa Deixa eu te dar um pouquinho de massinha Vem pra cá, ó Pega ali, pega ali Ah, você não vai conseguir comer, né? Você tá muito pequenininho pra comer Ah, o Dodd tá achando, né? Dodd tá achando Eu tô bem, eu tô bem Caraca, mano Eu tô muito Eu tô muito grande Tô em terceiro Vamos ficar em primeiro Deixa eu ver se você comeu o Porn Como você que comeu o Porn, velho? Caraca, eu tô muito monstra Você comeu o Porn? Muito, aham Eu tô em terceira, velho Eu tô muito monstrosa Agora eu só tenho que esperar Juntar as bolinhas Quando eu juntar Eu vou ficar tão monstra Que meu Deus do céu Nossa, tá muito grande, velho Velho do céu Eu tô dividido em quatro, velho Tem que comer os... Tô em segundo Tô em segundo, mano Caraca Cadê o Batman, mano? Cadê o Batman? Cadê o Batman? Nossa, eu quero esse Batman Quero esse Batman, na moral Vem em mim, Batman Você tem que ficar grande também, o Ace Senão a gente não vai conseguir chegar no Batman Ah, eu já tô juntando todas as bolinhas aqui Eu sou bem Eu faço que a galera vai me comer E daí você come eles Tá, tô em terceiro Tô em terceiro Ó, vem a terra aqui, ó Vem terra Desvia, desvia Eu entro Ah, eu tô em terceiro agora Tô em terceiro Mas calma, calma Eu tô juntando todas as coisas aqui Tô juntando todas as coisas aqui Olha o Stalin aqui O Stalin, cara Se eu juntar Eu come esse Stalin, velho Vem, Stalin Tô juntando Olha, o Stalin tá em sétimo, mano Se você comer, você ficar grande É, mano Imagina Eu ficar muito gigante Mano, quando eu juntar Eu vou ficar muito gigante Nossa, eu tô juntando Tô juntando Vou comer o Stalin Vou comer o Stalin Na moral, agora esse Stalin vai Vai pra minha boca Falou, Stalin, é nóis Calma Olha só, olha só Vou chegando, vou chegando Tô com três mil já, velho Três mil, mano É muita coisa Pelo amor Eu tô com cinquenta e sete Hã? Eu tô com cinquenta e sete Caraca É você aqui? É você Ai Não, de novo Ah não Quase que eu comi o cara Você viu? Pra pessoa Ela já Já se aproveita É A vida é feita de Ah meu Deus O cara tá maior que eu agora Caraca, eu não posso vir Nesses bagulhos não Senão eu vou Eu tô literalmente Entre os trecos ruins É, eu tô aqui, ó Caraca Quem é esse cara azul aqui? É o Batman É o Batman Caraca, velho O Batman Caraca Ele tá muito grande Imagina Eu tô dividida ainda, velho É, tem que esperar você juntar Sim, sim Calma É, Marcio Tranquilo Deixa eu ver Aqui Tem uns cara meio dividir De quê? Eu sei que eu vou dividir aqui, ó Ó o dog Pega o dog Caraca, caraca Tá travando tudo aqui Mano, quando eu juntar Eu vou comer esse eu, velho Ah não O El se parou O El se parou Caraca Agora eu vou pra cima Agora eu vou pra cima Porque quando eu juntar Meu amigo, quando eu juntar Vem eu Vem eu Eu tô em quinto Mas eu já vou comer esse eu aqui Nossa, tem Ai meu Deus Os caras tão me cercando aqui Nossa, eu vou comer esse eu Eu vou comer esse eu Nossa, eu vou juntar Eu vou juntar Nossa, hora perfeita pra juntar, velho Nossa, o cara ainda tá se matando em você ali Obrigado Ele tá me ajudando Ele tá me ajudando, meu parça É nóis, Piccolo Né? Nossa, caraca Falou Quase que eu comi tudo Quase que eu comi tudo Caraca Caraca, velho Eu tô muito monstruosa, mano Eu tô em segundo de novo Bang 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 Caraca, velho Monstro, monstro, monstro Nossa, olha só tamanho, velho Tá muito grande Sim Mas, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Acho que em segundo já tá É melhor terminar o vídeo Bom, assim A gente em segundo E falo que terminar Porque a gente morreu, né? Tá ligado? Então, beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe o like, se inscreva no canal Se inscreva no canal do Ace Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês e Valeu!